Olá, boa noite e bem-vindos a outro vídeo. Neste vídeo vou falar sobre as contas da eletricidade ou conta da luz, como nós chamamos também. Eu recebo a minha conta de luz todos os meses. Só que existe um problema. A minha conta é estimada. Isso quer dizer que não é uma leitura real que foi estimada. E então? Eu tenho pagado 25, 26 euros por mês, mas isto é um valor estimado. E eu não sei se isso é perto do valor real. A única maneira para eu saber isso é para eu ir ao quadro elétrico e apontar os números e enviar para o meu fornecedor de luz, meu fornecedor de eletricidade. E eu não faço isso há muito tempo. E agora tenho medo de fazer, porque eu posso receber uma conta muito cara. Imaginem, por exemplo, que eu recebo contas destas durante seis meses. Mas imaginem que 25 por mês não é a conta certa. Porque a conta é mais tipo 30 por mês. E então vamos ter seis vezes cinco, que são 30 euros em cima da próxima conta. E depois acaba para ser uma conta mais elevada. E às vezes não convém deixar acumular assim. Eu devia era de enviar a leitura para o meu fornecedor de eletricidade. Só que há uma coisa que eu não percebo. Eu tenho um SmartMeeter que eles instalaram no ano passado. Só que aquilo não me parece nada um contador inteligente. Porque aquele não faz as contas. E eu recebo contas estimadas na mesma. Eu pensei que a ideia destas contas era para enviar a leitura diretamente para o fornecedor de eletricidade. Mas sendo assim, isso não é o caso. E então, eu vou anotar os números e vou, acho que é no dia 12, sim. Dia 12 que eu tenho muito de fazer isso. Vou enviar depois no dia 12 para ver se dá para acertar a conta. E eu sugiro que vocês também façam o mesmo. Porque não é bom deixar acumular estas contas. Antigamente, eles não deixavam tanto tempo sem fazer uma leitura real. E não sei porque que eles estão a levar tanto tempo agora. Mas, pois a contador, sendo assim, o contador não envia a leitura. Não sei. Não é muito inteligente. Então, nós temos que ser mais inteligentes do que eles. Pronto. Este foi o vídeo de hoje. Espero que gostaram. Essas são coisas do dia a dia. E se tiver dúvidas também com as outras contas, tipo como a conta d'água, também é bom verificar se tem escrito na conta. Leitura real, que é a verdadeira leitura real ou leitura estimada. Isso é muito importante. E depois pode acertar a conta. E então, pronto. É o vídeo de hoje. E até amanhã, se Deus quiser. E agora. E aí, tchau.